Fede, desmaiou, hein? Yes, eu sou da Gameplay, moleque! Tô contra o Mega Man agora, véi. Vai ser só magia. Tô contra o Mega Man, véi. Nossa, a hora passou rápido. Manda esse arcade pra mim. Se você tivesse ganhado, mano, tava aí já. Joga com a Angel. Não sei jogar com a Angel, não. Caraca, o 8-bitz usou o cérebro, véi. Caraca. Vem aqui, moleque. Olha isso aqui. Eita, agarrou. Oi, ele aí. E aí, Sancho? Da hora, mano. Como é que você tá aí? Vamos lá, gente. Falei. Handphone da, né? As ideias do 8B Moleque é viado mesmo Olha lá, moleque Uriah Eu vi, você viu aí, o cara é bom Ah, gastou barra, né Olha lá, tá gastando barrinha Toma, vagabundo Gasta barrinha aí Olha, ele vai gastar Isso aí, filho Gasta barra, Mega Man Gasta barra, já tô na tua mente Já tô na mente dele, Iago O que você acha? Tamo lá, já Triplex alugado já, rapaziada Ele é um super mono O cara é bom, velho Eita, mano, matou Poxa, que véi, mano Chega de velhinho puro Olha lá, 8Bits, aí 8Bits Se liga aí, menina Vamos aqui, ó É uma homenagem ao 8Bits, né 8Bits Vamos aqui, ó 8Bits, adora 8Bits, adora 8Bits, adora É, mas né, que acerta da alegria Tava na mente, na mente já 8Bits, ó Outro fan cabeça já, mano Cê é louco Pega o vovô transudo, olha ele aí Que Juliano Wogs Cês gostam do Takuma, né Ah, velho D Tchau 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 já vai lá é essa aqui ó e é mais rápido mais rápido que a pegada e aí o boneco fraco da snk e aí o barra para trás Só que tá gastando barra pra trás Banco de corno da porra Vai Zeca, bem-vindo aí Essa barrinha aí pra trás Pra quebrar a barra também Ai, não é gostoso? Não é gostoso ficar gastando barra pra trás Pra quebrar o combo? Não é maravilhoso? Que é isso aí, sábio? Vamos ligar Não é gostoso? Não é gostoso? E aí, Gancho, saiu o soco. Fala aí, Damazio. Bem-vindo aí, mano. Tudo bom? Primeira vez no chat com nós, hein? Agradeço aí, meu querido. A gente brinca demais. Tão se brincar, né? Fazer o quê? Senão não dá gameplay. O cara já tava morto. Deixa, caralho. É bom, velho. Dá gameplays aqui. E agora vai ser o abuso de barra, velho. Agora o bicho vai pegar. Kizan. Kizan. Nossa, a Mazaque é bem roubada aqui na pool, né, velho? Isso é louco. A Mazaque é muito roubada na pool, velho. Peguei a Mazaque não. Vem na roleta, ô Douglas. A Mazaque não tem seu km Gasta barra para trás aí, mula. Tá morto. Tá morto. Vamos lá checar o Zoid. Só facada, véi. O Mazak chega a ser ridículo nesse jogo, né, véi? Tão forte que é, véi. Vou deixar o vovô transudo por último. Vamos lá. 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 O Diabo. Vem, velho, vovô transudo, velho Vovô infinito No Kim ele não consegue sair, velho, é muito difícil E aí, Paulo Henrique, da hora? Hardcore de Kocori? Hardcore de Kocori? Então vai, Anselmo, bem-vindo, mano Hardcore de Kocori? Nossa, dragou pro Neto, velho Nossa, o cara foi pôr a mão ali, ó No fogo, já queimou a mão, velho É só pegar a Mazaque, ô Alex A Mazaque acaba com o jogo, velho Deixa eu ver o Super Mono Agora sou eu e você, meu gostoso Isso Tá bem, Matheus, bem-vindo, mano, tudo bom? Nossa E achei que eu catou o Kim por aqui, ó Pelo pescoço, velho Olha o Kim der ovo Só pegou no alto ainda Só pegou no alto ainda O céu do Kim não pegou por quê? Porque ele fez errado, mano Tem que tá junto com o personagem Ah, senão não pega, não Tá de maco Que é isso, Bruno? Que doideira é essa, hein, mano? Vamos lá Vamos lá Vão? 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 O que é isso? E ai, Luka, bem-vindo ai, tudo bom mano? Nunca, Luka, sai fora. Já, não, não. Que bom, é? O que é? Não, não. Nossa Senhora Meu amigo que o Daima agarrou Só vai grilhos Vou grilhar 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 O cara quer quebrar barra, não é quebrar barra, velho.